O Balneário Camboriú recebeu uma visita de um falso agente de combate à dengue, né? Isso mesmo, ontem também teve essa situação ali em Balneário Camboriú, uma moradora do centro da cidade, da rua 2438. Ela disse que recebeu a visita de um suposto agente de combate à dengue, vinculado à Secretaria de Saúde do município, mas ela ficou bastante desconfiada, então ligou para a Secretaria e ficou sabendo que nessa semana nenhum agente de combate à dengue estava visitando aquela rua nem a região. Foi aí então que a Secretaria de Saúde resolveu emitir um comunicado por meio das redes sociais e também para a imprensa informando como que os agentes fazem abordagem nas residências, né? Lembrando que eles sempre estão usando camiseta e um colete com a logo da dengue, da Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, e também eles sempre usam crachá para identificação. E que essa situação toda já foi comunicada para a Guarda Municipal de Balneário Camboriú, que passou a intensificar rondas na região do centro de Balneário Camboriú, exatamente para saber se há aí mais pessoas que estão recebendo a visita desse falso agente da dengue. Na dúvida, as pessoas, Márcia, lá do município, também podem ligar para o número 473616264 e verificar se realmente aquele profissional é ou não um agente de endemias. Volto com você aí no estúdio. Super importante esse alerta que Juliana Senna traz para a gente, super importante essas informações, principalmente nesse momento que a gente está falando tanto, né, Ju, sobre o combate a essa doença que infelizmente mata. Vigilância epidemiológica do nosso estado já divulgou boletim, já temos um número alto de dengue só esse ano. Então fica aí esse alerta, essa preocupação que a gente tem de dizer para você que sim, o trabalho é sério, a Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho importante, então cheque as informações, cobre o crachá, veja a questão do uniforme, para você abrir a porta da sua casa em segurança. Agora vamos dar de assunto, faz um...